Este vídeo tem o apoio da loja Gamershop, onde podes encontrar as melhores marcas do mercado ao melhor preço. Aproveita ainda o código RICOFAZERES para 3% de desconto. Como é que é, maldinha? Dequem com vocês é RICOFAZERES e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Far Cry. Amiguinhos, no último episódio tivemos uma luta épica contra o grande Mamute Marfins de Sangue. Acabámos por conseguir matá-lo porque ele estava a atormentar uma série de vilas, o Anja. O que é que nós vamos aqui fazer hoje? Para já estamos aqui com o nosso Lobo das Neves de Sangue, no nosso Olhinho Azul. Vamos andar a jogar hoje com ele e vamos fazer uma missãozinha da Jaima que está aqui bem perto de nós. Missão essa que também tem a ver com o facto de andarem mamutes a atormentar a aldeia. Por aqui perto. E vocês sabem que a Jaima é caçadora, não é? Por isso vamos até lá e vamos ver o que é que se vai passar. Vamos tentar fazer aqui mais uma missãozinha épica. E vamos ter aqui à frente... Será ela que está ali? Não. Está cheio de macacos aqui nesta zona, não é? Estive a apanhar recursos, entretanto... Ooooooo... O que é isso? Junte-se aos caçadores de Jaima para nocautear um poderoso Mamute. Não pode ser o mesmo, nós já o matámos, não é? Será? Vá até a área de caça, o Anja. Ok, vamos até lá. Vou ir apanhando minhas flores pelo caminho. Por que disto? Acho que se não me engano está cheio. Já, tenho a bolsa cheia de tudo, pelo que me parece. Já. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ok. Parece-me bem. 6 barras de vida. Vamos deixar aqui nas 3. Não, vamos deixar nas 6. Parece-me bem. Ok. Vamos embora, amiguinhos. Vamos ali até à frente. Vamos ter com a Jaima, porque ela parece que tem aqui uma missão para nós. Que supostamente anda para aqui o Mamute a atormentar as vilas do Anja. Rinocerontes ali à frente. Se calhar não é muito boa a ideia a gente se meter com eles, não é? Lobinho. Será que consigo subir aqui? Não. Pois bem-me parecia que eu não consigo subir aqui. Ui. Será que eles vão meter connosco? Acho que não, não é? O que é isto aqui, Zez? Cenas acesas? Estamos acentos e tal pés ainda não são o nosso objetivo, meu. Já. Isto não é inimigo, é? Não. Ainda é a nossa tribo. O que é que será que eles andam todos aqui a fazer? Ah, provavelmente vamos ter que defender esta aldeia contra o Mamute, será? O gráfico é belíssimo, Zez. Olha aqui. As montanhas aqui. Há neve aqui bem perto de nós. Afagado. O que é que é ser afagado, não é? O que é que é ser afagado? Ser afagado é contigo. Dez as águas. Minguinhos, muito obrigado a todos por o magnífico apoio. Não se esqueçam, tenho estado a sair todos os dias três vídeos. Por volta das seis horas sai um vídeo extra. Vale de manada de Nassam. Nunca estive aqui, mas estou sempre a descobrir locais novos. Já repararam nisso? Bom, vamos falar ali com a Jaima. Não é ela, é? É uma missão dela, mas não é ela. Fale com o Caçador Líder. Vamos falar. Caçamos? Mas vocês vão me dar ajuda, certo? Ok, alcanço o mamuto. Parece-me bem ou não? Não sei. Deixem-me lá se calhar pôr o ar que vocês estão sempre a pedir. Como é o mamuto, eu não vou falhar muito, né? Só logo... Gaste logo as flechas de cada vez. Eu se calhar vou mandar vir o urso. O que é que vocês acham? Era boa ideia, nem mandámos vir o urso. Como é o mamuto, mandámos vir o nosso urso, né? Ok, vamos até lá abaixo. A sua fera de mana foi enviada para o menino das feras. Vai vir, entretanto, outra fera. Ok, bora. Vamos até lá abaixo e vamos ver como é que nós nos vamos safar. Mamuto vai ter que ser isto e isto. Assim. E posso também a mandar umas bombinhas de... Destas de veneno, parece-me bem. Ok, bora. Uh, olha o gajo ali, meu. Este está a brincar connosco, não está, Zé? Alcança o mamuto. Então o mamuto já está aqui à frente. Olha isto, pá. Bora, 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 bora. Isso, ataca, 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 ataca. Anda cá, Zé. Anda cá, ataca, 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 ataca. Isso. Vamos ter como mandar abaixo. É isso? Mas ele está a fugir. Bora. Na cabeça, na cabeça. Eu vou ter que mudar para isto. Isto assim é que vai ser. Isto assim é que vai ser. Isto assim é que vai ser. Vais tirar cheio. Vamos lá disto. Vamos lá disto. Atraia o mamuto. Ah, atraia o mamuto para os caçadores. Não, não olhe para as legendas. Não olhe para as legendas. Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Anda cá. Anda cá. Será que ele vem atrás de nós? Vou ter que... Ah, atraia o mamuto para os caçadores. Não, não leis. Não leis as legendas. Será que ele vem atrás de nós? Olha, vem, vem, vem. Será? Ele só está a mandar vir. Olha, olha. Ele só está a mandar vir. Não, não bases, rico. Não bases. Não bases. Não bases. Não bases. Não bases. Oh my god. Já estás a servir de carpete. Estás a servir de carpete. Galera, melhor se isso daqui. O caminho é para aqui. Bora, bora, bora. Olha já, meu cabulso. Este gajo. Puxa, puxa o hotel lá acima. Anda. Olha o gajo corre boêmio. Ai, ai. Que sorte. Até cá acima. E vamos ter que o caçar aqui. É isso? Eu já estava a ter... Ai, ai, ai. Desculpa. Foda-se. Sério? Anda. Anda até cá, zé. Tá? E agora? E agora? Agora quer ver o que é que vocês vão fazer com ele, meu. Mata o Mamuta? Sério? Coitado do bicho, zé. Coitado do bicho. Coitado do bicho, zé. What? Já está? Já não está? Já está, coitadinho. Já está. Já está. Dá para esfolar. Curto, olhem a festa deles. Concluído. Bom, temos que buscar a nossa fera. Entretanto, o nosso urso morreu. Teve aqui a defrontar o Mamuta. Deixa-me só aqui esfolá-lo. Se calhar, não. Não dá. Não dá para esfolar. Não vai ficar aqui. Ficou meio bugado. Não ficou a zé. Não era suposto ficar assim, não é? Curto, está tudo contente. Se o seu fera morrer, reviva a número 1 fera. Sim, dá para... Ah, ela já morreu, entretanto. Já morreu. Então, mas quer dizer, isto fica assim? Fica assim a cena? Tipo, nem dá para fazer esfolar o gajo nem nada? Será que eu subir aqui em cima dá? Acho que não, não é? Nem dá para subir aqui em cima. Subires ali em cima. Só se for para te queimares. Pois. Ah, não dá para esfolar, olha. Não dá para que o gajo ficou ali meio tipo contra a cena, não é? Ui, calma. Aí está. Tivesse de dar um salto aí, não é, Rick? Três carnes. Está feito. Tivesse de dar um salto e depois esfolá-lo. Bom, amiguinhos, o que é que nós vamos fazer mais? Vamos ter com o DA, porque o DA tem... Vocês deram muitas dicas que o DA tinha a possibilidade de nós... O DA tinha a possibilidade também de nos dar, digamos, ítems extras. Esta ferramenta que está aqui, que é estas bombas, bomba ensantecedora, foram feitas ou ensinadas a fazer pelo próprio DA. Vamos criar aqui umas flechazinhas, vamos criar aqui isto e está tudo no máximo, ok? Entretanto, já gastaste boi das cenas. O que é que nós vamos fazer? Vamos até ao menu e vamos fazer uma viagem rápida. Deixa-me lá ver. Em termos de habilidades, só tenho um ponto de habilidade. Vou, se calhar, organizar pontos para depois começar a desbloquear estas aqui mais importantes, não é, às vezes? Acho que é preferível. Marcar férias e não sei o quê. Já, já, já. Fazemos isso. Bom, vamos até a nossa vila e vamos ter que ir falar aqui com o DA. E temos uma missão também da Jaima. A Jaima deve ter sido a personagem que nós menos missões fizemos. Por isso é que ela nos está agora a dar uma série de missões. Vamos até lá. Vamos ver onde é que anda o DA. No último episódio, o DA foi levado pela população do Joenja. O antepenúltimo, para um local onde o queriam matar. Não era muito boa ideia. E nós acabámos por salvá-lo. Porque ele tem, digamos, muito conhecimento e muita informação para nos dar. O ricosão gosta sempre de vir aqui para vir buscar algumas coisas. Sempre precisa, mas tenho praticamente tudo no máximo, como vocês podem ver. Nem consigo apanhar nada. Ok, bora. Vamos aqui falar com o maluco do DA. Temos ali a missão da Jaima, que é aquela. E vamos falar com o DA aqui para ver o que é que se passa com este maluco deste DA. E a ver se no próximo episódio, vou atacar o outro forte e zê-la para trazer mais uma personagem para cá. Ok, bora. Já o leio ruim. Quer ver se a queima. Já não quer morrer preso como fera. Mariwala. Mariwala. Zé, tu lá atrás tem um cão, como é que não queres morrer como uma fera, zé? Está feito? Isto não é para fazer mais nada? Ah, ok. É aumentar a oca deste maluco. Já percebi, só que este maluco precisa de mais argila do norte. Tem que ir ao norte buscar argila, zé. Tu pensas que eu tenho aqui argila também sim para ti? Não tenho, não é, maluco? Ok. Apesar de ele estar preso aqui na nossa zona, nós vamos conseguir aumentar a oca. Ok, bom. Vamos falar com o Jaima, então. Que esta missãozinha do DA, depois logo vamos fazendo à medida que vamos apanhando coisas, não é? Aquele ponto de interrogação ali. Vocês já sabem que é aquelas missões que alguns de vocês me quiseram para não trazer. que é nós jogarmos na pele dos animais. Olhem ali. Vamos ver. O que era isto aqui? Ah, é para subir. Ok. Vamos falar aqui com o Jaima e vamos ver o que é que ela quer desta vez. Vamos ver. O que é que será que a Jaima quer? Não faço ideia. O que está a fazer, miúda? Isto é um porco? É um saco? Um saco? Quem não sei. Isto faz aonde? Estás aqui tão bem. Hum. Tenho um ar melhor que o teu. Ah é? Tu quer dizer, vais arrancar, é isso? A fundo? What? One mass. Yeah. Some, some. One mass, some, some. Vai te lixar, eu só não sou nada brilhante já te provei isso, meu. Em episódios passados. Bom, o que me parece foi a despedida de Jaima, será? Viemos-nos aqui despedir de Jaima e ela acabou por abandonar, digamos, ela acabou por abandonar, como vocês veem aqui, acabou por abandonar aqui a nossa vila, porque ela diz que estava cansada, estava farta, mas entretanto temos ali outra missãozita qualquer, vamos até ali, vamos, pelos vistos são missões mais curtinhas, pelo que me parece, vamos até ali, vamos ver que missão é esta que há aqui, que raio de missão é esta, Zé? Ah, é daquelas missãozitas, ah não, olha quem é ele, voltou, então o Urki, olha o Urki voltou, deixa-me dar, isto é porque sejas a mais curtida do jogo, tá, vais ficar aqui agora, e onde é que tens que ter uma ocazita, meu, não tens? Ah, tu e vais viver aí, só assim? Ah, não me liges, não é? Também já não tenho uma oca, não precisa de oca, não tenho aqui o sítio para lhe dar a ocazita, o gajo está bem-me contente, não estás, Zézocas? Já, está feito, bom, vamos ao mapa ver o que é que há para fazer, temos esta missãozita aqui, mas não é bem missão, é para aumentarmos a oca do dá, entretanto, eu não queria ir fazer aqui esta missãozinha, porque é uma missão que poderá demorar muito, para já vai demorar muito eu a chegar, eu só conseguir até aqui, depois vou ter que me deslocar por aqui até tentar chegar aqui, quando chegar ali aquela intercessão tem que virar à esquerda, por isso vamos fazer aqui umas missãozinhas secundárias hoje, se calhar, não é? Olha, vamos atacar esta vila aqui, esta, o que é que vocês acham? Era boa ideia, não era, Zéz? Posto avançado, este aqui, já, vamos atacar este posto avançado aqui e fica já feito, já, vamos atacar ali aquele postinho avançado e fica já ali mais uma cena feita do posto avançado, ok? Se calhar vou ter chegado lá, eu sei que já lá estive, estive lá preso, passei por lá, não quis saber do posto, foi alguma cena assim, estamos a 900 e tal pés de nós, vou mandar vir o meu dentes de sabre, o meu dentes de sabre é muito rápido para a gente deslocar nele, vocês já sabem disso, eu vou-me pôr lá em três tempos, não é, Zéz? Vamos lá chamá-los, vou chamá-lo e ele em princípio vai vir, ah, seu malandro, já estava com saudades tuas, bora, vamos embora amiguinhos, vamos embora e vamos ter que descobrir aqui um sítio onde a gente vai conseguir ir aqui para o lado direito para passarmos para o outro lado desta montanha maldita, eu acho que é aqui agora do lado direito, acho eu, deixe-me ver, já é por aqui, achou, será? Vamos lá ver o mapa, não, não é, é mais à frente ainda, é mais à frente, por isso, bora, segue o teu caminho e é lá mais à frente, vai mais à frente, vai ter que ter uma entrada aqui pelo lado direito que nos dá acesso e tentarmos chegar ao... é mais para a direita, e aí, ah, mano, esta cena, o que é que se passa aqui, Zéz? Vamos lá ver isso, mas quem és tu, Zéz? Mas quem és tu, mano? Ah, e agora? Estes gajos são malucos, ok, o que é que estes gajos andam aqui fazer, Zéz? Bom, vamos até lá acima, vamos tentar apanhar ali aquela... aquela vila, dizem que é vila difícil, vamos ver, eu acho que será aqui por cima ou será por baixo, não faço ideia, não é, Rick? Mas eu acho que aqui por cima, tu já andaste, já andaste aqui para estes bairros, deixa lá ver se estás no sítio certo, já, estás no sítio certo, ok. Agora, podes ir para a esquerda, não pode, está fechado, acho que tem que ir aqui para a direita, será? Será? Não, eu tenho que mesmo passar por aqui, senão não dá acesso, vou ter que passar mesmo por aqui, senão não dá acesso, já andei por aqui atrás de não sei quem, Zéz, nos episódios passados, este mapa está muito lindo, não está, Zéz? Ih, ele aqui bate em moedas sítios, esta cena é que eu não curto andar com ele aqui, ok, vamos até lá à frente, vamos lá tentar perceber que voltei... Ai, ah, estamos aí pelo caminho certo, é o único sítio que há é este, ok. Zéz, eu fazia uma deslocação mais rápida, mas eu não tenho ponto para me deslocar até lá, o caminho tem que ser feito mesmo desta forma, por isso... Ah, ok, é possível, o caminho tem que ser mesmo feito desta forma, porque não há, digamos, não há uma deslocação, não há um, não é bonfire que se chama, isso é no Dark Souls, não há uma pira para eu me deslocar até lá, é um bonfire também, não é? Vamos subir aqui, acho que está a perceber para onde é que vamos subir, ah, ok, é cá por dentro, já me lembro disto, já me lembro disto, já me lembro disto, já me lembro disto, não? Sim, 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 é aqui por dentro e vais ter que atravessar para o outro lado, é isto mesmo, isto é uma saída do outro lado, nós atravessamos a montanha por dentro, eu já tive aqui a ação também, agora tens de ver para onde é que é, acho que é sempre cá por cima, não é? Aqui por baixo, podemos mergulhar, tem ali umas chininhas e tal, para subir, para agarrar, blá 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 blá, mas não vá lá, ah, perfeito, agora há aqui, ah, perfeito, e agora a saída é aqui, acho eu, será? Acho que estou a ir bem, acho que estou a ir bem, não faço ideia, deixa-me ver onde é que eu estou, ai, estás aí por dentro da montanha, isto tinha um caminho, onde é que tu estás aí, Rick? Eu vi se isto tem um caminho qualquer ali pelo lado, eu estou a ir é por dentro da montanha, deixa-me lá assinar isto que é mais fraco, vais ter que começar agora aqui, a descer, pode-se atirar para dentro da água, não é? Ai, é um amargulhador, profissional, este maluco, agora, subir agora aqui, agora sobes aqui, e vamos sair ali do outro lado, não, o caminho é mesmo para dentro da montanha, acho que não existe nenhum caminho por fora, acho eu, não é, amiguinho? Acho eu que não existe nenhum caminho por fora, ui, ui, ah, nós já andámos aqui, ah, foi quando viemos atrás do, do, como é que ele se chama, já me lembro, do tigre dentro de sabre, foi por aqui que andámos atrás do tigre dentro de sabre, ok, temos assim na marcada, isto fica para onde? Por baixo de nós a 140 e tal pés, ok, fica aqui já do nosso lado direito, por isso, vamos já atacá-la e ela fica aqui deste lado, acho que é isso, aqui temos uma espécie de uma aldeiazita e tal, uma vila, ok, e fica lá em baixo, oh não, olha lá em baixo, maluco, oh my god, sério? Os gajos se tiram lá para baixo? Agora, eu precisava aqui de uma cena para descer, de uma maneira mais rápida para não ter que ir dar a volta toda, não me estava a precisar ir dar a volta toda, não é? Eu já estou a ouvir os grilos, eu lembro-me de ter passado por isto e fui fazer um objectivo principal, que era apanhar o dentes de sabre, não é que isto não tem aqui de descer nenhuma, tem que ter, não é? Ahá, ok, está feito, vamos lá fazer isto e mudar para aqui, vou marcá-los alguns já, não é? Ok, tem que ser com o outro, o outro mais longo, tipo sniper, não marca, isto não marca, este se calhar pode ir já abaixo, não? Será? Melhor não, não é Henrique? Vais dar a estrela e vais chamá-los, ok, O que é que nós vamos fazer? Vamos ter que arranjar aqui de forma de ser, não é? Tem que arranjar aqui de forma de ser, já ia sendo visto, isto pelos vistos está cheio de gente aqui, está cheio de gente, está ali um, está aqui outro, está ali outro, está aqui este, ok, deixa-me ver de que forma é que eu vou abordar aqui, é que eu vou abordar isto, a vila não me parece assim tão complicada, bom, vamos nos chegar um bocadinho atrás, vamos lançar a nossa coruja, e vamos fazer uma inspeção mais pormenorizada, acho eu, deixa-me ver, já, ok, marcado, 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 se calhar vais começar por fazer o quê? Vou lançar aqui um venenozinho, não, para aqui, olha, por exemplo, para aqui podes lançar, podes lançar umas abelhas, aqui podes lançar umas abelhazinhas, ok, parece-me bom, aqui também podes lançar umas abelhazinhas, e podes lançar isto, ok, mais, deixa-me ver o que é que podemos fazer mais, aqui assim, se calhar, ui aviso, já me entalei, já me entalei, já me entalei, e ele está muito alto, a minha coruja está muito alta, e não consegue atacar, ataca já, que chama, aí, eu fui atacar o outro aí na piscina, estou entalado, já está cheio de reforços, mas ok, estamos numa posição bacana, pelo que me parece, estamos numa posiçãozinha, top, este gajo, vai ter que, morrer, bem, que era o gajo que estava a chamá-los, ok, agora, dá-me a impressão, cá para aqui, ação, é isso? calma, os gajos depois não param quietos, eu vou ter que dar assim, ok, menos um, isto está-me a ver, ali assim, já foi, ok, ui ui, calma, calma, na cabeça, calma, na cabeça, ui ui, calma, 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 anda cá, anda cá, a tua raça, mas quem és tu, zé, quem és tu, percebes ou não, bom, estamos lá a curar, vou ter que utilizar o que, amiguinhos, vou ter que utilizar, o veneno, é este, para ficar munido contra o veneno, ok, vamos passar aqui para isto, e vamos arrancar, ok, temos inimigos cá em baixo, dois lá em baixo, ok, está aqui um a subir, vai já tombar, já foi, bem, ui, não te deixas aparecer, podes usar a tua coruja, outra vez, se quiseres, vamos usar a corujazinha, só para dar mais um olhinho, para ver o que é que se está a passar, para ver se há mais inimigos por aqui, mas dá-me impressão, que só há mais aqueles dois, foi bem trabalhado a tua parte, não é, rico, aqui este, e é só acabar com o outro, acho eu, não é, amiguinhos, e está feito, e já limpámos aqui esta vilazinha, como é que está o outro, está para aqui, está ali à frente, olha, afinal há mais, ui, a sério, o gajo está a chamar mais reforços, não, 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 vamos lá, mas quem és tu, percebes ou não, ok, fazer isto, para trocarmos de armas, tigre, tigre, até o tigre passas por ele, e não lhe fazes nada, nice, mais uma vilazinha limpa, Zés, bem feito, bem feito, já nos parece fácil, agora, sabem porquê, Zés, porque eu fiz muita missão extra, em off, e fiz as missões das personagens todas, o que fez, subir em termos de habilidade, as minhas personagens, tornar as minhas armas mais fortes, ter, por exemplo, na minha coruja, ter logo, acho que são 3 ou 4, colmeios de abelhas, ter duas, duas bombas de gás, entre outras coisas, por exemplo, aqui gastei tudo, olha, já fiz as colmeias, vou fazer as colmeias, já fiz o gás, entretanto, vou fazer aqui mais umas flechazinhas, e está feito, bom, amiguinhos, vais ficar por aqui hoje, num episódiozinho um bocadinho mais curtinho, porque como vocês sabem, o Rickzão, já só tem, deixem-me ver as habilidades, o que é que tem para fazer, ainda não, vou guardá-las, o que é que eu vos ia dizer, eu não vou, se calhar vocês até queriam que o Rickzão fosse fazer isto, mas ia ficar num episódio muito grande, e o Rickzão amanhã trabalha, ainda tenho outros vídeos para gravar, não se esqueçam que logo, vou-vos premiar às 18, com um episódio, dois, aliás, com um episódio de dois combates épicos do UFC, e depois no próximo episódio sim, vamos atacar o Forte da Cospe Fogo, fica prometido, fica para o próximo episódio, e depois do Forte da Cospe Fogo, para terminarmos em beleza, é limparmos este Ezoka e o outro, estamos agora já aqui duas missões, não, é só uma, deixa-me lá ir até lá, será que já ficou com missões, ou é só o Oca que é para fazer, não sei, vamos até lá só dar um aninho muito rápido, e terminamos o nosso episódio, obrigado a todos, miguinhos, Ezoka, entretanto, Far Cry vai terminar, e vai haver uma série, que vai se existir em Far Cry, eu vou lançar, alguns de vocês já sabem, já me devem ter ouvido falar nela, outros não sabem, fiquem na expectativa, vou lançar uma série, que na minha opinião, tem uma história muito porreira também, faladas em vozes originais, legendada em português, tem, é uma série sci-fi, com personagens reais de séries, é só isso, é só isso, é só isso que ele tem para fazer, eu vou ter aqui depois em off, vou ter que ir buscar o, vou ter que ir buscar isto, só para ele nos ajudar, a fazer mais umas sininhas, não é Uram, maluco, bom amiguinhos, não se esqueçam de largar o vosso likezão, vemos-nos no próximo episódio, com vocês, é rico fazeres, até à próxima, e fui, obrigado, tchau,